Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 6. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Deus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Pois é quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou então eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, Todos os anjos de Deus o adorem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, então hoje nós celebramos o dia do Natal do Senhor. O menino Jesus que nasce e vem ao mundo e se torna o centro de toda a história da humanidade. Como nós ouvimos neste trecho da carta aos hebreus, Jesus Cristo está no centro de todas as relações entre Deus, entre o Pai e os homens. Deus falou de muitas formas a humanidade antes da vinda de Jesus. Mas quando o menino Jesus nasceu, quando o verbo se fez carne e veio ao mundo, então Deus falou na plenitude que é através do verbo encarnado, que é através do seu filho Jesus. E ele fala com nós, fala com cada um de nós no dia de hoje, nos convidando a uma atitude de acolhida deste menino que nasce. Nos convidando, meu irmão, minha irmã, a abrir o nosso coração ao Espírito do Natal. Hoje talvez você esteja com sua família, reunido, comemorando o dia do nascimento do menino Jesus. E é isto mesmo que nós somos convidados a fazer. Nós somos convidados a abrir o nosso coração para esta grande alegria, que é colocar Jesus no centro. No centro do mundo, no centro do universo, no centro de nossas vidas, no centro da nossa família. Jesus Cristo, nosso Salvador. O menino Deus precisa ser o centro da minha vida, da sua vida. E hoje a liturgia nos convida a ter esta decisão. A decisão de colocar o Natal do Senhor no centro da sua vida. De colocar Jesus como aquele que é o centro, que é tudo para mim, para você, para nós. É preciso viver este espírito natalino. Nas nossas relações, na nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Hoje não é dia de ficar recordando aquilo que aconteceu. Aquela mágoa, aquela fala, aquela desavença, aquele nunca mais falo com você. Hoje é dia de celebrar a vida. Hoje é dia de celebrar a presença de Deus no mundo, através do seu verbo encarnado. Hoje é dia, meu irmão, minha irmã, de celebrar a paz. De celebrar o perdão. De celebrar a alegria de se reconhecer irmão de Jesus Cristo e filho adotivo de Deus Pai. Todos nós. Aliás, não é este o desejo de Deus? Que todos nós sejamos um? Não é este o desejo do Senhor que todos nós alcancemos a salvação em Jesus Cristo? Nos tornando, assim, uma única família em Jesus? Este é o desejo do Pai. Este também é o desejo do Filho, do nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje que nós celebramos o Natal, A liturgia da igreja, o nosso bom Deus, nos convida a uma atitude de coragem. Celebre a vida. Celebre o perdão. Celebre o amor. Em todas as circunstâncias e realidades e relações que você viver, mas principalmente no meio da sua família. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de dar o perdão. Hoje é dia de se alegrar. Hoje é dia de renovar a sua fé no bem, na felicidade, no amor, na vida. Que o nosso bom Deus possa, lá do presépio, da manjedoura, o menino Jesus, nos abençoar e derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.